Esse trabalho, eu estou trabalhando pelo conhecimento das tradições do tempo passado, do meu avô, avô do meu pai, geração por geração que eu estou trazendo até agora. Meu nome é Iban, etnia Huni Quinn. Eu moro em terras indígenas, Alto Rio Jordão. Temos um povo Huni Quinn, tem 8 mil habitantes, 114 mil hectares, terra demarcada de 84. E nós estamos vivendo em paz agora, mas dá para conseguir fazer nossas tradições que nós fazíamos há nosso tempo atrás. Eu sou pesquisador do Espírito da Floresta, Música, da Cura e Eva Medicinais. Em 83, eu me recebi promovido pela Comissão por Índio do Acre. Eles mandaram que eu pesquisasse o meu conhecimento. Eu entreguei também, escrevi, transcrevendo da cantoria do meu pai. Aí comecei pensando para mim desenhar desse mistério. Eu comecei a pesquisar desde que eu era pequeno com a cantoria do meu pai. Ele me dá muita impressão dos conhecimentos dele. Não é só o conhecimento do Musga, não. Meu pai tem vários conhecimentos que existiam. Mas eu amo muito esse conhecimento, que é a realidade que eu peguei. Eu estou fazendo desenho agora, trabalhando, mostro. Não é mais escondido, só no voz, não. Agora, tanto no voz, tanto no desenho. Esse desenho, sobre desenho, é trazer acompanhamento da música. Aí que nós estamos começando de desenho com a música. A música fala, como o Chai Pungkuruakim. O Chai Pungkú, o Chai é povo. Pungkú são dos encantos, a curva dos encantos. Sempre continua segredo, porque eu falo na minha língua. Quem entende a minha língua é só eu que entendo. Agora, no desenho, todo mundo entende que quando busca... A pura causa é essa, assim. 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 Quando a música te leva, seguindo o seu caminho, mostra a realidade, tudo que traz, tudo harmonia, alegre, satisfeita, feliz. E viaja, assim, ayahuasca ensina pra nós, pra tratar o nosso parente doente. Nós não temos como onde pegar as medicinas. Nós entra com o nosso ayahuasca e nós conseguimos descobrir, pra tratar com dessas doenças. Então, isso que surgia nessas músicas de cura. Então, esse meu trabalho surgiu através das músicas do ayahuasca. Essa ayahuasca é cipó, folha e água. É que o ayahuasca mostra futuro, passado e presente. Nós comungamos a ayahuasca, a miração como surgia pé, entrando dentro do nós, subindo. E quando não tem mais, sai e vai embora, que nós... Mesma coisa que nós fizemos desenho. Essa é quando você entra com a miração, de mergulhando, vi essa. Aí sai, já a miração passou. Aí que você vai contando onde você viajou, onde você lugar, ou seja, ou se tava aqui, ou se ligado do outro mundo, de não sei, não pode nem falar isso mesmo. É outro lugar que você vai viajando. É isso que a gente trabalhando, junto com meus alunos, pra não perder-se mais nossa língua, não esquecer nossa língua. Essa cuida, tanto cuida nós, e nós cuida ele. Todinho, só nós não, geralmente no planeta todo. Tchau, tchau.